Quem não sabe o que é amor, não sabe o que é ser feliz Quem não sabe o que é samba, não sabe o que é inteiro, que é gratis Quem não sabe o que é o que é amor Quem não sabe o que é amor, quem não sabe o que é sugar Quem não sabe o que é maior O nosso único pudimbir, pode ser melhor, o nosso único pudimbir Canta comigo e diz, o sonho Quando a safra chora, quando a calor Agora, partizando o mundo que eu não quero fazer Não pode ter que se pedecer a mim escolar É no destino, pôr a gente solta Quando esta pora chorar, pôr da carulho Partizando o mundo que eu não quero fazer Não pode ter que se pedecer a mim escolar É no destino, pôr a gente solta É no destino que eu não quero chorar Quando eu quero chorar E onde há o voto eu sei? A nossa palavra é superna, folks, ou de outros. E nós é o time faz o fim mais do mundo, É o time, e eu vou tentar se acertar. Volvendo, vira o que precisa? E por isso pode ser bom e por isso pode ser bom. E por isso pode ser bom, e por isso pode ser bom. E por isso pode ser bom e por isso pode ser bom. Para o repair, a notícia vai ser um bicho ao fachado. Eu por isso vou olhar de favor, era de rir, de lágrima, de lágrima E aí, pois então, me foi sem tal, adeus capitão, gostou do meu povo Óbvio do meu amor, que foi trinque, me foi sem tal Adeus capitão, gostou do meu povo, óbvio do meu amor E nos conflitos do meu amor, que não existe fé Quando eu quero ser, chumar, abriga, de lágrima, de lágrima E aí, pois então, me canta, me esmolgo se sacanar O sol, me pediu, me pediu, óbvio do meu amor E já, pois eu vou olhar o céu, toda a sandália, de lágrima E aí, pois então, me falo do meu amor, que não existe fé Chiro pelo chão, chiro pelo chão E aí, pois então, me pediu, óbvio, 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 ó Quando muda também o meu prazer hoje, eu vou te ver se o meu sangue é frio Eu te deixo com você, eu te quero aderir, se tiver aderir, encontrar pra vocês Uma sóia de sofrá, tira a soco de vez, se tiver aderir, encontrar prazer Uma sóia de sofrá, tira a soco de mim, e se o cara aqui nas portas acontece E não tentaram se achegar o bom ano, nem a polícia, polícia, transação Quando disse no botão, que polícia, ele se cura, a cura, todo o povo a ganhar A notícia foi seu, e chão rachado, nem o polícia, não olhando, nem o cara adiante E não foi-se então, que fosse então, a constravidão, o sol do que o povo Ao teu do clamor, no sexo tal, que fosse então, a constravidão, o sol do que o povo Ao teu do clamor, no sol do que o povo, no sol do que o povo E não se achar, não se o cara aderir, encontrar pra você Uma sóia de sofrá, tira a sofrá, tira a sofrá, tira a sofrá, tira a sofrá E não se achar, se o cara aderir, encontrar pra você E não se achar, se o cara aderir, encontrar pra você Um grau de torpeiro Pelos campos do sertão Paqueia, paqueia Tantou a roupa e mal Jura, paqueia E pelos campos do sertão Tantou a roupa e mal Tira o pé no chão Tira o pé no chão A sua porta, a da carona A desabona com o meu coração Já pode que se pareça Tira o pé no chão Tira o pé no chão Tira o pé no chão A da carona com o amor A desabona com o meu coração Já pode que se pareça Tira o pé no chão 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 E aí